Hoje a nossa equipe de reportagem veio até o Parque Industrial João Brás em Goiânia para mostrar o drama deste cadeirante. É o Berlim, que há mais de 20 anos vive em cima de uma cadeira de rodas. Recentemente, ele recebeu uma cadeira motorizada. Vou até sentar para conversar com ele aqui. Tudo bem, Berlim? Tudo bem. A cadeira motorizada que você recebeu do SUS, em maio, foi roubada? Eu fui visitar meu irmão em uma chácara que ele tem no município de Abadiânia e nós passamos o final de semana lá. E como eu fui em um veículo que não podia trazer ela de volta, porque o rapaz veio antes, a cadeira ficou lá. E quando a gente retornou no outro final de semana, tinham entrado lá uns bandidos e haviam furtado a cadeira. Agora é o seguinte, o Berlim foi vítima deste roubo, mas não é a primeira vez que ele sofre por conta da violência. Em 1988, ele levava uma vida normal. Foi vítima de um assalto, levou dois tiros. E de lá para cá, vive em cima da cadeira de rodas. Como é que foi o assalto na época? Bom, eles tentaram roubar um veículo que eu tinha, né? E como o nosso país nunca teve punidade para ninguém, a impunidade prepondera sempre. Então, me deram dois tiros e infelizmente não levaram o carro. Por nada, né? Sempre está dependendo dos outros, andar pelos braços dos outros, né? Então, a cadeira motorizada dá uma certa liberdade, né? Não precisa depender tanto das pessoas. E agora, como é que fica aí esse sentimento de revolta, de ter lutado tanto para conseguir essa cadeira e da noite para o dia ela ser levada por criminosos? Bom, como você disse, é uma revolta muito grande. E o pior, você não vê uma esperança que vá mudar alguma coisa no nosso país. Os bandidos que roubaram essa cadeira, provavelmente eles não vão ter serventia nenhuma com esse equipamento, com essa cadeira. E, por conta disso, a gente aproveita até para fazer um apelo para que deixe a cadeira em algum lugar, para que devolva, porque a sua vida fica prejudicada por conta disso. Simplesmente deixa a cadeira, avisa onde está a cadeira, né? Ninguém está querendo algum tipo de retaliação, nada. Eu só quero e preciso da minha cadeira de volta. Porque tem oito meses que eu estou parado, estou sem trabalhar e está muito difícil. Existe uma limitação também nas mãos, né, Berlim? Não consegue ter um movimento. E essa cadeira aqui é uma cadeira manual, até para poder se locomover com ela, fica mais difícil também. O equipamento motorizado traz um benefício muito grande para ele e não é fácil de se conseguir no Sistema Único de Saúde. A gente aproveita e faz um apelo ao bandido ou aos bandidos que levaram essa cadeira motorizada, porque para eles não tem serventia alguma. Mas na vida do Berlim é um adianto muito grande. ou alguém que esteja nos acompanhando agora, que queira fazer uma doação que possa ajudar o Berlim de alguma forma para que ele minimize um pouco esse sofrimento. Então, vamos lá.